E aí galera, beleza? Tô trazendo aí pra vocês uma série aí de Minecraft. De novo, você deve estar vendo a minha cara no canto superior direito e provavelmente o logo do canal no canto inferior esquerdo. Bom, esse aqui é um mapa de survival estilo Floating Island, parecido com aquele mapa lá, eu acho que... Enfim, é parecido com vários mapas. Tem vários mapas que usam esse estilo de Floating Island. Bom, eu tô pegando aqui um pouco de terra pra eu posicionar aqui do lado. Pra eu poder pegar essa madeira sem muitas dificuldades. Até porque um dos primeiros objetivos desse jogo é fazer uma cama e eu preciso da madeira pra fazer qualquer coisa. Então, ali de só falar nos achievements, né? Aperte pra abrir o seu inventário. Eu vou poder gravar Minecraft no Note. Eu vou poder gravar, eu acredito que Starcraft 2 e até League of Lashes também no Note. Eu só não vou poder gravar Half-Life, porque os jogos da Ipin, por algum motivo, eles ficam bugados quando eu gravo com algum lugar que não seja o Frax. Mas ele não funciona muito bem, infelizmente. Então, vídeos com webcam, só aí, infelizmente, vai ser Minecraft, Starcraft 2, League of Legends e jogos que não usam a Ipin. Peço desculpas por isso, eu queria fazer Half-Life, até porque como é um jogo extremamente difícil, Half-Life, eu fico muito quieto nele pra me concentrar. Porque eu tô jogando no modo hard do jogo. E o modo hard do Half-Life é muito difícil, as criaturas dão muito dano. E, infelizmente, eu acabo ficando quieto pra eu conseguir passar as fases. Porque não adianta nada fazer uma série de Half-Life se vai ser só eu morrendo o tempo todo. E aí eu acabo não acontestando ela nunca. Então, pra me concentrar, infelizmente, eu fico quieto pra poder passar os lugares. Peço desculpas, eu sei que os vídeos de Half-Life não são tão legais assim por causa disso. Mas é algo que eu tenho que fazer. Não há outro modo de eu passar, se não ficando quietinho lá pra conseguir me concentrar o melhor possível. Bom, eu tô pegando aqui toda a madeira possível e depois eu vou replantar. Aparentemente, aqui eu não vou ter lava pra fazer RoboStone. Então, eu acredito que pra eu ir de uma ilha pra outra é bem provável que eu tenha que usar madeira mesmo. Então, é por isso que eu tô correndo atrás aqui de pegar os dapplings, né? Pra eu fazer mais madeira e mais madeira. Ó, já caiu três aqui, beleza. Eu vou espalhar mais madeira aí pelo mapa. E, desculpa, mais árvore pra eu conseguir mais madeira. Bom, eu já tô com bastante madeira aqui, então... Bora craftar. Eu não sei se a internet tá muito boa, deixa eu olhar aqui rapidinho. Bom, acho que tá legal aqui, acho que não tem nenhum problema. Beleza. Tranquilo. Então, bora craftar. Ops, 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 ops. Tá bom. Eu não vou fazer tudo pra eu fazer tocha. Tá bom. Eu vou fazer uma pá e uma picareta. Picareta vai ser pra eu pegar a stone que tem embaixo da terra. Eu vou só alterar aqui o negócio. Options, controls. Eu não consigo jogar com o inventório no erro. Peço desculpas, por isso que eu tô alterando. Eu realmente não consigo jogar com o inventório no erro. Pra mim, não dá. Eu não tô acostumado a jogar com o inventório no erro. E aí, eu acabo sempre esquecendo. Bom, vamos dar uma cavadinha aí. Opa, já achei pedra. Pedra, olha aí. Tô de bola. Agora a gente pode cavar essa pedra aqui e fazer uma pequena casa aqui embaixo, até porque começou a chover e daqui a pouco vai estar de noite. Eu não quero perder tempo, então, já que eu já tenho oito pedras, eu já vou fazer uma picareta de pedra, porque ela cava muito mais rápido e compensa eu vir em fazer uma outra. Eu pretendo chamar amigos pra me ajudar a nossa série ao decorrer dela. E já que essa aqui vai ser a série de quarta-feira, porque vai ser um mapa de... Opa! Parece que eu pisei com a gente. Eu vou pegar a pedra que eu tô precisando. Deixa eu ver. É, aqui acaba. Então, eu vou colocar... Terra aqui. Acho que aqui também não tem... É, aqui também é cava. Beleza? Então, eu vou... Cavar aqui embaixo pra pegar pedra e pra fazer mais equipamentos. Pra ver se eu acho alguma coisa, né? Aparentemente não tem nada. Eu vou tentar abrir aqui o máximo possível, pra eu saber onde estão as bordas. Beleza, aqui acaba. Então, pra diferenciar, eu vou colocar... Essa terra aqui, aqui e aqui. Agora eu sei que aqui eu não posso sair. Ah, eu tenho 64. Bom, eu vou trazer as coisas pra cá. Colô? Já cresceu a árvore daqui ou não? Não, não. Não, cresceu sim. Aquela árvore não tava ali. Que legal. Já cresceu uma árvore. Que bom. Vou fazer um machado. E... Uma outra pá. E eu mais duas espadas. Pronto. Agora cresceu uma árvore na minha frente. Eu vou pegar toda a madeira possível. Até porque eu vou usar ela pra fazer tocha. Mas, além disso, como eu disse, tem pouca pedra aqui. Então, eu vou usar ela pra chegar naquela próxima ilha ali. Mas não no capítulo de hoje. Hoje eu vou setar a minha base. O pior é que eu acho que eu não tenho ferro pra tirar a lã dessa ovelha. Eu não vou poder fazer uma cama. Ah, droga. Eu vou ter que achar ferro na outra ilha. Ou em alguma ilha possível. Eu não posso matar mais uma ovelha. Porque ela não droga mais que uma lã. Eu preciso de três pra fazer a cama. E vou levar isso aqui de pra baixo. Daí eu vou espalhando o ar, meu Deus, onde eu puder. Bom, vou descer aqui na minha casinha. Colocar meu crafting table. E eu vou fazer uma fornalha. Vou fazer duas. Pra fazer as coisas mais rápidas. Então, aqui eu posto madeira bruta. Nossa, quase caí aqui por causa do leite. Cozinha foi muito quase. Bom, já está de noite. A mão me esconde aqui embaixo. Beleza. Acho que já está bom o carvão. Vou colocar mais algum aqui. Já está queimando. Vou tirar esse aqui. Vou deixar queimar o que tem. Não precisa de mais carvão. Porque não tem caverna ainda. Então, não há necessidade de colocar muito carvão. A tocha mesmo, não vou usar mais pra iluminar aqui. E agora eu vou pegar a madeira que sobrou. Fazer uma porta. E agora eu vou pegar a madeira que sobrou. E agora eu vou pegar a madeira que sobrou. E agora eu vou pegar a madeira que sobrou. E agora eu vou pegar a madeira que sobrou. E agora eu vou pegar a madeira que sobrou. E agora eu vou pegar a madeira que sobrou. E agora eu vou pegar a madeira que sobrou. E agora eu vou pegar a madeira que sobrou. E agora eu vou pegar a madeira que sobrou. E agora eu vou pegar a madeira que sobrou. E agora eu vou pegar a madeira que sobrou. E agora eu vou pegar a madeira que sobrou. Oi, ovelha Obrigado Pronto Minha casa está pronta Não tem monstro dando respawn aqui Que bom E no próximo vídeo Eu vou chegar naquela ilha lá Eu estou vendo uma ovelha preta lá Não, eu sou uma aranha Bom, pelo menos Eu estou com uma ovelha preta aqui em casa Bom galera, eu vou terminar o vídeo por aqui Eu vou tentar chamar mais amigos Para participar de próximos vídeos dessa série Esse é o mapa de survival De sobrevivência estilos O Open Island ou ilhas Tudo antes E se eu não me engano São quatro ilhas no total Não, quatro não Cinco ilhas no total E o Enderman está morrendo por causa da água da chuva Então galera, é isso aí Obrigado para vocês que viram E os próximos vídeos de Minecraft Devem vir aí com a minha cara No campo superior direito Então se você quiser mais vídeos dessa série Não esqueçam de deixar aí seu gostei E joinhas e favoritos São muito bem apreciados Bom, eu vou deixar para dar os avisos amanhã Visto que é amanhã que eu vou mostrar vídeo Por causa que eu vou fazer o treinamento Nesse final de semana Mas amanhã eu explico muito bem isso Então galera, obrigado para quem viu Falou, um abraço e até a próxima Obrigado